Agora a gente também, ó! 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 A gente também, ó! Só pra você! A gente também, ó! 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 Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta, na lona, as lones são sempre maravilhosas, mas hoje isso aqui está cheio de bebês, lindo. Muito obrigado pela apresentação de vocês, olha esse giro garotinho tocando aqui, absurdo, já há 12 anos, já que é sorrindo, e que a gente ouve, é o seguinte, apesar de não ser o show da vida, a gente está feita ao vivo, devo dizer que para quem quiser conhecer o trabalho novo, tem lá no meu site para baixar de graça as versões distintas, tem diversas formas de ouvir o show novo, tem a gente até de baixar de graça, eu faço parte de um grupo chamado Música para Baixar, um grupo de teatro mágico de diversos outros artistas, que a gente acha um absurdo, que tem até na nossa legenda autoral, que quem baixa a música de graça na internet, seja chamado de pirata, o fã não é pirata, é divulgadora, a gente faz isso para vocês, por favor, baixem as notas, muitos estarem na rede, muitos amigos, e apareçam no show, que é isso que a gente gosta, mas Deus vai ouvir a música, um grande amor, né, preparativo, podia desnamorado, amanhã, só porque o pessoal não tem muito lima, né, já sai daqui, não vou nem dizer o que vocês querem fazer, esse repertório aqui foi inteiramente voltado lá pelo pessoal do site, as 15 músicas mais voltadas de chão do filme, mais ou menos, algumas coisas também de improviso aqui nos nossos homens, essa música, por exemplo, que eu vou tocar agora, é sempre muito bem voltada lá, o pessoal do site, mas daquelas tu não pode faltar no show, entendeu? Eu acho que o garoto, isso é melhor mesmo. Dois. 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 De saudade, agora me aguardem Chegaram as partes de sol, amigo Eu, João, as tuas caminhos Ficou no destino o teu melhor sorriso Eu passei, eu lembro da dor no escuro Procurando uma máscara de força Eu era tão joia, saída de tudo Eu já dei como foi o meu caminho de volta E ser amor, eu tô chegando Depois do inferno, a vida em dois E ser amor, mas a temporada é sonho Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta O amor das pessoas E o amor que eu queria Em estérios, chegando um monte Preparando a alma das flores Que eu achava que já tinha perdido Que eu achava que já tinha perdido Depois do inferno, a vida em dois E ser amor, nossa temporada é sonho André! E ser amor, nossa temporada é sonho E ser amor, tô chegando Depois do inferno, a vida em dois E ser amor, nossa temporada é sonho Espera amor, eu tô chegando depois do inverno e depois Espera amor, nossa temporada transplores Espera amor, nossa temporada transplores Espera amor, nossa temporada transplores Eu acabei pulando um negócio que era apresentar na guitarra e nos vocais Gustavo Costa Gustavo Costa, pra quem não sabe, se é que alguém não sabe Que faz parte de uma banda muito importante, começando nos anos 80 Pessoal de mais de um jogo que o melhor é essa A banda tá hipermando, mas ela volta um dia, né? E agora que vai na próxima música, quem vai começar a música, eu queria apresentar para vocês também, na bateria, pelos vocais, Maurencio Monteiro. Nessa vez também tem uma banda, também deve ser pesquisar, mas a banda está em plena na cidade, uma banda que tem mais recente, ele é de uma outra geração, uns 200 a 300 mais longos que eu, a banda dele é cabeça de fã, também está lá no YouTube, para procurar, tem mais face, tem página no Facebook.